Segunda-feira, 1º de abril. E hoje é celebrado o Dia da Mentira, também conhecido como Dia das Mentiras. Mas uma mentirinha pode se tornar um problema de saúde. Confira na reportagem. O porquê o 1º de abril é lembrado como o Dia da Mentira é incerto e há várias teorias. Mas uma das explicações mais populares vem da França no século XVI, relacionada à adoção do calendário gregoriano. Isso porque, naquela época, o Ano Novo era celebrado no fim de março até abril, marcando o fim do inverno e o início da primavera no continente. Diz a lenda que aqueles que se esqueceram da mudança ou se recusaram a aceitá-la continuaram a celebrar o Ano Novo no final do mês de março e ao início de abril. Foram ridicularizados e apelidados de tolos de abril, o que deu origem ao Dia da Mentira. Nas ruas de Três Lagoas, as pessoas detestam a mentira. Mas sempre tem aquela mentirinha que precisa ser contada. Não é mesmo, Thaís? Não devia existir, né? Um dia ainda mais para mentira, uma coisa que não devia ser comemorada. Você alguma vez deu uma mentirinha? Isso aí todo mundo, né? Quem nunca? A mentira é a distorção da realidade e pode ser dita diariamente, como explica a psicóloga Geisiane Miyashiro. A mentira é, na verdade, uma distorção da realidade, uma ilusão dos fatos. Então, na maioria das vezes, as mentiras sociais é para fugir de uma situação desconfortável, por exemplo, essa roupa ficou boa, para não falar não, não gostei, não ficou boa, acaba falando o que não gostaria, o que não é a realidade. No caso das redes sociais, as pessoas querem fugir da sua vida vazia, sem sentido, monótona, da rotina, e acabam contando mentiras nas redes sociais, nas plataformas Instagram, Facebook, entre outras, como se fosse uma fuga da sua vida, da sua realidade. Então, é uma mentira social, uma mentira virtual, para ter uma vida mais atrativa. Engana-se aquele que diz que a mentira dita mil vezes se torna verdade. Uma mentirinha boba pode se transformar num problema sério e de saúde. Nesta data, é comum as pessoas pregarem peças ou fazerem brincadeiras umas com as outras, contando mentiras ou espalhando notícias falsas. Mas o que é brincadeira para uns é problema de saúde para outros, principalmente pessoas que vivem mentindo. A mentira social, a gente acaba se acostumando por ser muito comum, que não deveria. Ela se torna doentia, ela se torna preocupante quando a pessoa, o indivíduo, começa a vivenciar essa mentira de fato. Exige até um nome para esse transtorno psicológico, que é mitomania. A pessoa conta tantas mentiras que ela acaba acreditando que ela realmente vive aquela vida. Então, aquele indivíduo que conta uma mentira sobre o seu relacionamento, sobre o seu trabalho, fala que está tudo perfeito e não está, ela acaba acreditando naquela ilusão e é onde entra o choque de realidade com o real e o imaginário dela. E cuidado com a mentira. Além de perna curta, este ato é viciante e pode se tornar um problema mais sério. Por isso é importante, desde cedo, aprender sempre dizer a verdade. Não é mesmo, Sofia? Veja. Eu acho que é muito feio mentir. É muito feio, porque às vezes a mentira, quando você mente, ela pode vir atrás de você. E daí você pode perder muita coisa com a mentira. E se você mentir muito, você pode ficar com o nome de mentirosa. Ninguém mais vai acreditar em você. É muito feio mentirosa.